e olha só meu povo vinha por mim de volta então com mais um vídeo para vocês trazendo nada mais nada menos o game de um tempo que eu tentei trazer antes mas não deu esse game estava disponível na steam mas o download não dava pra fazer tá aí disponibilizou hoje estou trazendo e nós vamos sem muitos estão sabendo já né lembrando que esse game aqui é de record eu consegui no mínimo dois e 42 246 sei lá nem mais mas aqui eu não vou conseguir que gravando a o jogo fica mais pesado não tenho certeza mas nós vamos tentar fazer alguma coisa logo não falecer algumas vezes mas está tudo certo a gente mas aquele negócio né apressadinho né é complicado a gente vai barulho de moto alguma coisa normal tá gente vai assim vai assim vai que dá tudo certo seja apressado fica tranquilo vai ficar tranquilo que vai dar tudo certo isso garoto esperto agora o pulso agarrado aqui vai escorrego aí escorrego os buracos da vida não aí você faz aí você faz aí você faz aí você faz aí eu vou falar uma coisa deixar quieto deixar quieto se certas coisas que é melhor você nem falar nada que dá ruim se falar né youtube castiga a gente e apesar de não ter conta monetizada mas tá tudo tranquilo não preciso mais eu li porque eu já peguei estrelinha né então tá tudo certo vai vai não seja no bauros não seja no bauros não seja no bauros não joga esse jogo não tá gente no bauros infelizmente não consegue jogar jogo vai se estressar fácil e vai falecer na vida vai mas eu escureceu e nossa que maravilha vai 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 dar tudo certo vai que dá tudo certo vai que dá tudo certo vai que dá tudo certo nossa que lindo que lindo vai isso garoto calma calma relaxa aí calma fica tranquilo para não dar problema que vai nossa que lindo que delícia vai agora qualcuno vai nossa amor quase que falecer agora vai e só vou isso porqueяли na台灣 ba que sabiaаго ela respirada dia vamos prosseguir sem 05 muitas delongas também gente é gente barulho de moto é normal um doido passando na rua e tá bagunçando o coreto que nada gravação do amor esperando aqui as bolas não vão parar de vir não caso se eu ficar parado elas não vão parar de minhas bolas não são de deus o mar igual a três minutos pouco já tem muito tempo perdendo ele vai já presta atenção olha só então morrendo fácil de graça de graça de graça e calma e calma a sério que eu vou ficar morrendo aqui de graça agora para as bolas para com isso rapaz e que isso já está acontecendo com você cara será mais esperto e isso garoto olha que maravilha vou ficar morrendo ali um paté também ela mala é igual de três minutos de amar vai mas também não posso falar isso também não posso falar que não subir lá vai e isso olha só que delícia não não pôr por fora pôr por fora e colar sou maravilha então olha só a gente terminando aqui eu fiz é o último que fez ele foi o 16 esse recorde aqui ó você tá vendo 2 42 foi o que fiz anteriormente e como tá gravando um pouco mais pesado então é isso aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo o jogo é extremamente recomendável mas lembrando que no bolo não joga esse jogo da gente no bolo vai passar raiva e desistir rapidinho essas gerações agora muito aceleradinha não funciona aqui nesse jogo maravilha então se quiser jogar só baixar na steam e é gratuito tá é ser baixo o aplicativo da steam instala e faz uma conta grátis você joga maravilha eu não vou deixar o link da descrição do vídeo que dá problema né então é isso aí gente vou ficando por aqui um abraço a todos e até um outro dia a o o o o o o o o o